Olá pessoal, eu sou o Tiago Lacerda e hoje eu vim aqui fazer um apelo em nome de milhares de brasileiros portadores de diabetes tipo 2, em especial aquelas pessoas que não conseguem controlar a doença mesmo tomando as medicações e fazendo toda a dieta. Essas pessoas acabam expostas ao risco de perder a visão, de ir para uma hemodiálise ou até mesmo amputar uma perna. Esse apelo é para que eles tenham o direito de utilizar seus planos de saúde para realizar um procedimento que é confiável, que é seguro, testado e aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Eu estou falando da cirurgia metabólica, um tipo de cirurgia bariátrica indicada para pessoas com diabetes. Você pode ajudar participando da consulta pública promovida pela ANS para que essa cirurgia possa ser coberta pelos planos de saúde. Acesse o site vidanova-metabólica.org.br e veja como participar. Isso só vai te custar alguns minutos e com essa ação você pode mudar a vida de milhares de famílias. Olá, boa noite. Sou o doutor Felipe Rossi, cirurgião bariátrico de São Paulo. Hoje estamos aqui com grandes especialistas do Brasil para falar sobre o tema Dicas para manter o peso neste final de ano. Hoje estará aqui com a gente o cirurgião bariátrico do Maranhão, Juliano Campelo, o cirurgião bariátrico do Mato Grosso do Sul, Wilson Canteiro, e a nutricionista do Rio de Janeiro, Andréa de Luca, e o psiquiatra do Paraná, Hélio Tonelli. Obrigado a todos pela presença. Lembrando que a nossa transmissão é ao vivo e interativa pelo Facebook e Instagram e que todos podem enviar perguntas que tentaremos responder durante a nossa live. A proposta do Body Live de hoje é explicar para todos os nossos telespectadores quais são os cuidados que devem ser tomados antes ou depois da cirurgia bariátrica e metabólica para manter o peso neste período do ano que repleta de tentações alimentares aliado ao período de pandemia, em que para muitos existe uma maior dificuldade de manter a rotina de exercícios como é habitualmente. As perguntas que forem enviadas e não forem respondidas durante a live serão respondidas pela nossa equipe da sociedade durante a semana. Bom, pessoal, antes da gente entrar um pouquinho no tema, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de todos para a gente falar um pouquinho sobre um tema que está um pouquinho na moda e que a gente até teve um trabalho recente aí da Cleveland Clinic falando um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, perda de peso e diminuição para o risco de COVID. Wilson, queria que você começasse um pouquinho, falando um pouquinho para a gente sobre a obesidade COVID, por favor. Então, Felipe, boa noite a todos. Um mesmo prazer estar de novo aqui na sociedade para a gente poder trocar informações com nossos ouvintes. Isso já está extremamente comprovado na literatura internacional sobre a importância que tem a relação do COVID com a obesidade. Em vários países nós tivemos aí um número enorme de óbitos decorrente da própria obesidade, suas complicações. Na verdade, a obesidade acaba sendo uma porta de entrada para outras doenças, como principalmente o diabetes, a hipertensão arterial e muitas outras doenças que contribuem muito para que o COVID se instale com maior gravidade. Então, o vírus tem uma atração pessoal bem importante em cima do paciente obeso. Você vê nos Estados Unidos, quase 50% da população que veio a óbito durante o período do COVID foi decorrente de pacientes portadores de obesidade mórbida. Então, essa correlação é muito importante e chamou muito a atenção da comunidade internacional e nacional, inclusive a nossa sociedade, da importância que a gente tem que estar cuidando do paciente obeso. Liano, quer falar um pouquinho? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com esse grupo. É fantástico essa iniciativa da sociedade. E o que a gente pôde ver aqui foi justamente o que o Wilson acabou de falar. E um pouco além disso, a gente viu o grupo de paciente operado de bariátrica, que era um paciente que dava medo na gente pelo fato de ser uma doença nova, a gente não sabia como é que os grupos iam se comportar frente à doença. Os pacientes operados de bariátrica tiveram uma evolução muito boa quando acometidos por COVID-19. O que a gente não pôde ver na prática nos pacientes obesos que precisaram de internação e que tiveram uma necessidade maior de UTI e, às vezes, até complicações graves e até evoluindo a óbito. Então, a gente sai dessa pandemia com a certeza de que a gente precisa cuidar do peso, precisa cuidar da saúde, precisa estar focado nisso para poder conseguir passar ileso frente às pandemias que podem voltar a acontecer. Andréia, fala um pouquinho para a gente dessa alimentação saudável e perda de peso. O que melhora para a gente? Segura a gente um pouquinho? Resguarda a gente do COVID? Sim, boa noite a todos. Queria agradecer o convite à sociedade, à Silvia, especialmente. Ouvindo vocês falarem, eu penso em duas vertentes que eu acho importantes a gente comentar. Uma seria a questão do emagrecimento, sem dúvida, favorecendo de maneira muito positiva na redução das comorbidades e risco. E um outro fator que eu me preocupei muito, com os pacientes recém-operados principalmente, foi com relação à modulação. A modulação com relação a nutrientes que melhorem, não só a modulação intestinal, mas a imunidade como um todo. Porque a gente sabe que, às vezes, em processos de rápida perda de peso, você tem alterações, às vezes, que culminam com algumas modificações no processo normal que a gente esperaria com relação à imunidade. Então, a observação que eu fiz com os meus pacientes foi essa, que mantivessem os suplementos dentro daquilo que é preconizado, a gente sabe que, às vezes, não é uma negligência que seja por eles realizada de uma maneira aleatória, mas, às vezes, se descuidam um pouco mais com relação ao uso da proteína, com relação à reposição de vitaminas e minerais. Então, isso foi uma coisa que, nesse período, eu fui bastante contundente, né? Para que eles mantivessem as suplementações de rotina e tomassem mais cuidado com relação à alimentação como um todo. Helio, fala um pouquinho para a gente sobre a saúde mental desses pacientes. A gente está vivendo uma época aí de grandes alterações aí. Fala um pouquinho da sua área, o que você pode acrescentar para a gente? Bom, primeiro, agradecer mais uma vez o convite para participar do Body Live aqui na sociedade que eu já considero a minha casa, embora eu seja psiquiatra. Bom, do ponto de vista comportamental, o interessante é que nós estamos vivendo um regime de exceção. Eu acho que nenhum de nós aqui já teve a experiência de viver uma situação como a que nós estamos vivendo. Isso aumenta muito o estresse, aumenta muito a ansiedade, aumenta muito as taxas de depressão e até mesmo de suicídio. E estimula comportamentos alimentares disfuncionais. Então, as pessoas comem um pouco mais para aliviarem as angústias decorrentes da pandemia, do isolamento social. E não só a comida que está muito estimulada, as pessoas estão bebendo mais também. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que comercializa vinhos e o comércio dele está bombando realmente nessa época. Além do fato das pessoas estarem procurando mais alimentos para se aliviarem emocionalmente, elas estão procurando alimentos de baixa qualidade. Então, as buscas pelos deliveries, isso está favorecendo muito o ganho ponderal. E eu tenho certeza que a gente vai poder abordar um pouco mais isso durante o nosso Body Live hoje, porque nós estamos nos alimentando emocionalmente. E isso vai concorrer para ganho de peso além da conta. Perfeito. Wilson, eu queria saber de você quais as medidas e instruções que vocês passaram a fazer parte do seu protocolo para o paciente que já fez a cirurgia durante a pandemia. O que a gente pode fazer para garantir a eficiência dos resultados neste momento? Bom, não muda muito em relação à questão das regras ditas pelas autoridades. De uma maneira geral, o paciente que está no pós-operatório, a gente tem um cuidado, um carinho muito maior e de ficar atento ao que ele está fazendo. Então, esse distanciamento social, inclusive a gente sempre comenta para o paciente que ele deve voltar para o aconchego da sua família, mas, ao mesmo tempo, ele tem que manter um distanciamento social, assim como usar máscara, luva, as medidas normais que a gente falaria para qualquer paciente. Mas ele tem que levar em consideração que ele saiu de um procedimento cirúrgico, ele teve uma alteração na sua imunidade pelo próprio procedimento cirúrgico em si, que é um ato invasivo. Então, isso faz com que a sua imunidade se altere no primeiro momento, mais do que o normal. Então, esse paciente precisa realmente ter todo o acolhimento da família, mas também isso não quer dizer que é para todo mundo juntar em casa e fazer o churrasquinho no final de semana. Ele tem que manter o distanciamento social, essa questão de evitar festas em casa, aglomerações, evitar de sair o máximo possível, aquilo que for necessário, também não é para ficar preso dentro de casa, mas realmente os cuidados que a gente orienta o paciente para que ele realmente não haja como uma pessoa que não foi operada. Essa é a primeira situação que a gente coloca para o paciente estar dentro do protocolo que a gente orienta o paciente. E com relação a essa questão da garantia do ter o resultado, é uma coisa que a gente sempre fala para o paciente, que esse é o momento para se revitalizar e ganhar força. Então, é o momento dele aproveitar que ele tem que ficar em casa, que ele não pode ficar com deslocamento, não pode viajar num primeiro momento, sair para festas e essa coisa toda, para ele fazer aquilo como o André falou no começo. O paciente seguia a sua linha de alimentação, os seus suplementos, principalmente a obediência à equipe. Essa é uma coisa que a gente sempre pede, e é um pedido que toda a equipe multidisciplinar fala para o paciente. Tem que obedecer a equipe. Aquilo que foi proposto para você, aquilo que foi colocado para você seguir durante esse período de recuperação, tem que ser levado realmente com muita seriedade. Perfeito, Wilson. André, considerando o final de ano, pandemia e comemoração, quais alimentos a gente precisa evitar nesse final de ano? Dá uma dica para os nossos pacientes que estão do outro lado. Você sabe, Filipe, que quando eu vi essa pergunta, eu mesma fiquei pensando o que eu iria responder, porque as pessoas esperam o óbvio, olha, ela vai dizer, não vai comer doce, não vai comer gordura, tem que evitar álcool, é lógico, isso aí faz parte já de um consenso geral. Mas gostei muito da fala do Hélio, porque a gente que trabalha nutrição e comportamento, eu tenho observado muito, Filipe, essa correlação da maior ingestão alimentar, como o Hélio comentou, a uma questão de valor de gratificação que o alimento tem para o indivíduo. O momento em que ele se encontra restrito, sem possibilidades, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, agora, a gente está voltando a um pico de pandemia bastante complicado, então, nas próximas semanas, a gente acredita que tenham algumas mudanças, com relação ao que vinha sendo inicialmente proposto. E é claro que o paciente tem muita preocupação com relação a isso. Ao mesmo tempo, em função, como ele citou, da restrição do confinamento, essa questão da preferência de álcool, gordura, até, eventualmente, mais doces, é algo que eu tenho percebido muito. Então, trabalhar o emocional, que é algo que foge muito ao nosso controle, porque depende daquela situação de pressão ao qual você está imposto, eu tenho procurado valorizar muito com eles a questão do que é a função do alimento, que vai, além de manter saciado, além de eu contar ou identificar o que seria um carboidrato em calorias, aquela coisa, sabe, que é muito comum, do posso isso ou não posso aquilo. Então, eu acho que eles já sabem, partindo da premissa que são operados, daqueles alimentos que são ultraprocessados, da questão que a gente vê hoje no consumo maior de fast food delivery, uma outra coisa que eu tenho chamado a atenção deles, agora a gente vem para final de ano, e as comemorações invariavelmente acontecem, familiares mesmo, hoje eu vi um médico aqui falando que se você ama a sua família, evite ficar muito próximo, no sentido de aglomerar muito, de comemorar demais. evitar também, além dos alimentos, o compartilhamento de alimentos, porque às vezes a gente tem o hábito de compartilhar com um familiar, ou um doce, ou uma bebida, às vezes você não higieniza as mãos, eu acho que a gente agora, nesse momento, além do controle do ultraprocessado, que é muito comum, que a gente fala de caloria, sal, açúcar aditivo, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior com relação ao preparo do alimento, com relação à variedade, diversidade, a gente está num período agora do ano aqui no país que é muito rico em variedades de frutas de estação, que são maravilhosas, que a gente pode usufruir bastante nesse final de ano, eu gosto muito particularmente da lixia, que chega agora, nesse momento, chega pêssego, chega mexa, então às vezes as pessoas têm muito aquele hábito voltado para o europeu, de uma ceia que é muito quente, muito calórica, e nós não precisamos fazer isso, então acho que eu vou ter oportunidade daqui a pouquinho de comentar mais sobre alguns alimentos que a gente poderia incluir, mas o que eu pensaria seria, principalmente nessa questão dos alimentos mais industrializados, processados, nos delíveres, que as pessoas têm abusado muito, até os nossos pacientes, inclusive, e na variedade que a gente precisa ter daqui para frente, os cuidados com higiene também. Perfeito, Andréa. Juliano, você percebe que no consultório, e nesse período de final de ano, os pacientes têm uma preocupação maior com o aumento do peso? Será que é realmente esse o período que as pessoas mais engordam, ou mais ganham peso, podemos assim dizer? Felipe, isso é comum o paciente chegar no consultório culpando esse período pelo ganho do peso, não é? Ah, foi a festa de final de ano, foi o Natal, foi o Réveillon, e eu sempre chamo a atenção dos pacientes que mais importante do que o período que ele está preocupado, é o que ele tem o costume de fazer. Eu digo, no período do final do ano, nas férias, numa viagem, você vai comer um pouco fora do seu padrão alimentar que a gente preconiza, mas o que a gente exige é que depois que passa esse período o paciente volte, tenha consciência de que ele precisa retomar a dieta dele, precisa retomar as atividades físicas, em algum momento, nas viagens, ele precisa tirar um tempo para se exercitar, então a gente é aquela brincadeira, não é o período entre o Natal e o Réveillon que engorda, é o período entre o Réveillon e o Natal. Então esse é o período real que o paciente tem que se preocupar. E essa questão do controle do peso, eles começam a aprender, e isso é um trabalho muito bom que a equipe multidisciplinar bota na cabeça do paciente, que o peso tem que ser uma preocupação para o resto da vida. Ele precisa, depois desse período, estar voltando para a equipe, estar voltando para uma avaliação, se ele ganhou peso, ele precisa retomar a dieta dele, precisa retomar o acompanhamento para não deixar perder o controle sobre a situação do peso. Então esse período, apesar de intimidar um pouco mais os pacientes, a gente costuma até deixar eles um pouco mais à vontade, mas passando o período a gente exige que eles retornem aos consultórios e voltem à rotina que a gente negociou, que a gente combinou. Exatamente, perfeito. Helio, você já falou um pouquinho na nossa entrada que você realmente percebeu que tem tido uma diferença na compulsão alimentar dos pacientes nessa época da pandemia. Você acha que com a chegada do final do ano isso tende a aumentar? E como a gente pode cuidar disso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente presta mais atenção na comida nas festas de final de ano, porque existe um pouco mais de liberdade para se alimentar. As pessoas se dão um pouco mais de direito de consumir alimentos palatáveis, altamente calóricos. Mas eu acho que assim, do ponto de vista comportamental, nós, psiquiatras e psicólogos, orientamos os pacientes a prestar atenção na motivação para comer, na relação que eles têm com a comida. A gente não come só para se nutrir, a gente come também para ter prazer. A capacidade de sentir prazer com a alimentação, ela foi favorecida no nosso cérebro pela evolução para que a gente coma além das nossas necessidades nutricionais. Então, aqueles nossos antepassados que não tinham prazer com a comida acabavam morrendo de fome, porque comida não era uma coisa tão abundante quanto é hoje em dia. Isso significa que os alimentos, particularmente os alimentos muito palatáveis, eles estimulam regiões do cérebro que geram prazer. E por conta disso, as pessoas, muitas vezes, aliviam emoções desagradáveis como depressão, ansiedade, mágoa, desesperança, com comida. A comida, de fato, alivia esse tipo de sentimento. A comida é um verdadeiro regulador emocional. E quando a gente usa comida para regular emoções desagradáveis, a gente precisa começar a ensinar os nossos pacientes a prestar nem atenção em que emoções são essas. Automonitoramento é uma das variáveis mais associadas a sucesso no tratamento cirúrgico da obesidade. O que é automonitoramento? Prestar atenção no peso, mas prestar atenção na própria mente. Quais são os triggers, quais são as situações que disparam a alimentação, para que a gente possa ajudar os pacientes a monitorarem melhor a relação que tem entre desconforto emocional e consumo de alimentos calóricos? Isso é muito importante. Perfeito, Hélio. Wilson, a gente toca muito todo o Body Live na função e na importância da nossa equipe multidisciplinar. Qual a função delas nesse período e hoje com a pandemia? É possível a gente fazer esse acompanhamento via online? Então, essa é uma coisa que realmente tanto no nosso serviço e a gente, como você disse, nos próprios Body Live, a gente sempre tem essa importância de dizer para o paciente que a equipe multidisciplinar é o porto seguro dele em qualquer situação. Ah, mas não encontrei o cirurgião final dono porque ele estava na festa também. Mas a gente, como a gente agora não pode nem viajar para lugar nenhum, porque não dá para sair, a gente vai ficar em casa mesmo, essa atenção ela acaba sendo voltada para os nossos pacientes também. Hoje, a teleconsulta, a telemedicina, o celular, ela nos propicia que em qualquer lugar de onde a gente estiver a gente realmente pode dar o apoio para o paciente. E é muito importante, isso, o Hélio falou uma coisa importante, a alimentação é um evento social, desde a pré-história a comida sempre nos uniu, ninguém vai na nossa casa se a gente convidar para um chazinho com torrada. mas se for um churrasco a gente vai ter mais plantel para fazer a festa. Mas a gente precisa realmente estar atento a isso no final de ano. É possível que a gente, toda essa equipe multidisciplinar, pode faltar um ou outro, às vezes não está disponível, mas é importante dentro das equipes a gente sempre tem alguém disponível para atender o paciente. Todos têm necessidade, Andréia mesmo falou uma coisa importante, às vezes o paciente quer até montar a ceia dele, quer fazer alguma coisa, ele tem dúvida que tipo de comida que ele pode colocar na mesa, que tipo de, o que ele vai oferecer, o que ele vai comer. Então, esse acolhimento, esse porto seguro é muito importante a nossa equipe, a equipe multidisciplinar estar à disposição do paciente para que ele passe esse período, realmente é um período de tentação, o final de ano sempre é um período de muita tentação, para todos nós, não é só para quem fez a cirurgia, mas para quem também não é obeso ou fez a cirurgia. Mas é importante que a gente esteja atento para esse tipo de situação. Eu falo que eu acho que uma das principais funções do BodyLive, além de informar, eu acho que é sedimentar cada vez mais que a equipe multi, ela é fundamental para o sucesso do nosso paciente. Eu acho que a gente tem conseguido vitórias significativas com o passar do tempo, eu acho que o BodyLive está conseguindo fazer com que isso entre na cabeça dos nossos pacientes. Andréia, mas me fala uma coisa, final do ano só tem alimento de má qualidade ou dá para fazer uma gastronomia saudável, dá para comer bem no final do ano? Olha, eu estava ouvindo e a gente vai elaborando as coisas, cada especialista falando, eu acho que eles também estão tendo essa percepção, porque cada um de nós tem uma contribuição, eu trabalho há muito tempo com cirurgia, desde 2000, então ao longo do tempo acho que a gente aprende, e uma das coisas que eu aprendi com os meus amigos que trabalham em terapia, os psicólogos, os psiquiatras, é isso, eu acho que a gente precisa, vou falar até sobre o que você pintou, mas é porque veio Felipe a cabeça, é isso, a gente precisa saber ouvir, em primeiro lugar. então eu penso que hoje quando um paciente fala comigo que ele comeu demais, ou que ele gostaria de incluir determinadas coisas, ou se ele se descontrolou um pouco mais, naquela semana ele não se planejou, normalmente nós profissionais de saúde já temos quase que medular a ideia de já dar a solução para ele, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas você não perguntou por que aquilo aconteceu naquela semana, que evento ocorreu que o levou a esse ou determinado comportamento, então eu aprendi muito a escutar mais e a partir disso traçar em cima da nutrição, que é a minha área, junto com o psicólogo que trabalha comigo algumas estratégias que a gente tem achado interessantes, então a gente trabalha muito, talvez possa complementar muito bem, o prazer, a troca do prazer da quantidade pela qualidade, a gente trabalha muito o prazer gourmet na alimentação, a gourmetização vem nem só da escolha do alimento, mas de tudo que envolve aquele ato alimentar em si, é eu prestar atenção e parar para ver o que estou fazendo naquele momento, como eles já são operados, essa coisa da saciedade, das sensações vem muito mais rápido se ele se permitisse a gente ajudar a conduzir de uma maneira que ele fique mais confortável nesse novo momento, porque não é porque ele operou que imediatamente após a cirurgia ele tem uma outra visão, e uma das coisas que acho importante que Hélio citou também é a questão da gente não valorizar muito só a perda de peso, mas as mudanças que são inerentes a esse processo, que é um processo longo e que ele valorize cada conquista. Eu acho que a gastronomia hoje, ela contribui muito com opções de alimentos que são saudáveis, que sejam atraentes, eu acho que trabalhar os sabores, Felipe, doce, salgado, amargo, ácido, umami, a gente tem alimentos que podem estimular o paladar, e esse paladar tem a relação com o que o Hélio falou, com receptores cerebrais que geram mais ou menos prazer, e na medida em que a gente consegue ter essa estimulação mais cefálica, de gosto, de estímulo, de motivação, isso gera no paciente mais prazer. Eu, às vezes, modulo muito as questões que são inerentes à alimentação e pacientes que têm estados mais depressivos, já prévios à cirurgia, com alimentos ricos em triptofano, por exemplo, em que você cria preparações que você module o humor, e aí a gente tem o cacau, a gente tem um abacate, a gente tem nozes, a gente tem pistache, a gente tem amêndoas, eu acho que a gente, dentro da gastronomia, a gente tem uma infinidade de opções que a gente pode ajudar, sim, não a resolver o problema, óbvio, porque isso vai muito além da nutrição, mas dá opções que sejam mais palatáveis, agradáveis, saborosas, que gere um conforto alimentar que é tão importante do alimento. Você sabe, só finalizando, Filipe, que um paciente uma vez disse pra mim o seguinte, eu falei, André, eu aprendi uma coisa, agora quando eu me reúno com os meus amigos ou familiares, eu não me reúno mais para comemorar, eu entendi que eu estou ali para festejar, independente do que eu tenha disponível de alimento, eu me sinto feliz no ambiente com as outras opções e oportunidades que naquele momento eu posso desfrutar. Isso eu achei incrível, essa percepção que eles vão tendo ao longo do tempo também, Perfeito, perfeito, André. Juliano, mas para a gente controlar o peso, é só alimentação ou a gente tem outros métodos que ajudam a gente manter esse nosso peso estável, saudável e uma qualidade de vida adequada? Esse cuidado com a alimentação tem que vir acompanhado de outros fatores, e aqui nesse período a gente chama bastante atenção, já foi comentado aqui hoje, no álcool, que o álcool precisa ser consumido com moderação, o paciente precisa escolher qual álcool que ele vai tomar, de repente é preferível trocar uma cerveja por um vinho em uma quantidade menor, reduzida, para que isso não seja um vilão, além do controle do peso através do controle alimentar, e a outra coisa que é importante também é tentar manter essa rotina da atividade física. Por mais que ocorra uma diminuição nas atividades físicas, o paciente precisa tentar manter uma regularidade para junto com o controle do peso através da alimentação, o controle do peso com uma ingesta reduzida de álcool, ele consiga também evitar o tão temido ganho de peso nesse período. E aí a gente vê isso em todas as fases, desde o paciente que está recém-operado até o paciente que já tem um tempo maior de cirurgia, então cada um vai ter que ter uma preocupação especial, cada um com uma atividade física que seja inerente ao período que o paciente esteja, e a restrição de álcool de acordo com o que é recomendado pela equipe multidisciplinar que está em contato com esse paciente. Então aí seria o tripé, álcool, atividade física e alimentação. Eu acho que aí a gente conseguiria resumir 80, 90% das dicas para o paciente. Helio, eu ia te fazer uma pergunta e vou te fazer ainda, mas que pelo jeito é o que está aguçando todo mundo aqui no Facebook e no Instagram. A pergunta que eu tenho para fazer para você era para você explicar para quem está do outro lado qual a diferença entre compulsividade e compulsividade. Junto com isso eu vou emendar meio que três perguntas que fizeram aqui que são parecidas. A Andrea Romani pergunta, queria que abordasse o tema da compulsão e a necessidade do acompanhamento com algum especialista em saúde mental. E a Deise e a Valesca perguntam, por que essa compulsão geralmente é por doce? Depois eu quero que a Andrea também dê a visão dela sobre esse fenômeno. Essa é uma pergunta interessante. existe uma diferença conceitual entre impulsividade e compulsividade. Impulsividade é a dificuldade que a gente tem de deixar de iniciar um comportamento. Por exemplo, diante de um bolo de chocolate não comer o primeiro pedaço. Então, o indivíduo mais impulsivo ele come. A compulsividade, por sua vez, é a dificuldade que o indivíduo tem de interromper uma ação potencialmente prejudicial depois que ele começou. Então, depois que ele começou a comer esse bolo de chocolate ele vem comer o bolo inteiro, o compulsivo. Normalmente, a gente usa o termo compulsão ou compulsividade de maneira meio genérica. Mas esse termo, ele, pelo menos no que se refere a transtornos do comportamento alimentar, ele abrange uma série de condições que são cada vez mais bem estudadas pela neurociência, pela psiquiatria. Então, quando a gente fala que um indivíduo é compulsivo do ponto de vista alimentar, a gente precisa entender que tipo de compulsividade ele tem. Existem pessoas... É um tema super delicado. Existem pessoas que são compulsivas porque comem uma quantidade muito grande de alimentos na unidade de tempo. Elas comem uma quantidade muito grande de calorias na unidade de tempo a ponto de se sentirem mal. Mas existem pessoas que se alimentam emocionalmente. Elas comem para aliviar emoções desagradáveis, emoções aversivas. Existem pessoas que sofrem de adição ao alimento. Elas são verdadeiros dependentes da comida como pessoas são dependentes de álcool ou de outras substâncias. Existem pessoas que se alimentam à noite. São as portadoras da síndrome da alimentação noturna. São condições muito diferentes. Muitas vezes elas são comórbidas, ou seja, elas chegam associadas e isso torna o diagnóstico um grande desafio. Mas as abordagens são distintas. Isso é muito importante. Eu não me recordo quais são as outras perguntas, eu acho que uma delas é por que as pessoas preferem os alimentos, o açúcar, os alimentos doces em relação à compulsividade. Porque o doce, o açúcar, ele estimula muito intensamente aquelas regiões do cérebro que geram prazer e aliviam sensações desagradáveis. Essa é uma das razões. E não é só o açúcar. A gordura, por exemplo, aquele alimento muito rico em queijo, muito engordurado, ele tem o mesmo papel. Alguns vícios em comida, porque eles dizem que a gente não consegue identificar no alimento uma substância propriamente viciante, como é o álcool, como é a nicotina, como é a cocaína. Mas a gente sabe que o açúcar e a gordura, principalmente, que caracterizam os alimentos muito palatáveis, eles têm esse papel de reforçar, de fazer com que a pessoa, uma vez que comece, não consiga parar. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas ou se faltou alguma. Perfeito, Hélio, era isso mesmo. Andréia, a gente fazendo um gancho nessa pergunta, tem alguma dica pra quem tem essa compulsão por doce pra tentar frear ou tentar substituir? Olha, Felipe e Hélio, eu gostei muito da fala do Hélio, eu penso o seguinte, eu vejo dois tipos de pacientes, eu tenho pacientes que no pré-operatório sempre, é uma pergunta que os nutricionistas geralmente fazem, quais são os alimentos que seriam aqueles alimentos desencadeadores de maior ingestão, como a Hélio falou, que são os triggers, que são os gatilhos alimentares, e dentro de uma anamnese contextualizada, a gente inclui esses alimentos. Por quê? Muitas das vezes, no pós-operatório, esse comportamento se reproduz da mesma maneira que no pré, ou seja, o paciente que gostava muito de doce, mas às vezes você observa no pré que ele tinha uma insulina muito alta, a gente sabe que a hiperinsulinemia muitas das vezes aumenta o consumo mesmo mais de carboidrato e doces, essa preferência é algo que a gente nota até explicado fisiologicamente, mas no pós-operatório, com a perda de peso, eu tenho alguns pacientes como a Hélio citou, que por preferência continuam ingerindo uma quantidade grande de doces e outro não, Felipe. Tem alguns que dizem que até modificaram a preferência, surpreendentemente, não sentem mais vontade de consumir. Então, quando você, eu li alguns estudos, até foi para contribuir mesmo hoje, foi aleatório, que avaliaram muito nas duas técnicas se havia uma preferência maior em relação à questão de doces, mais no eslívio ou mais no bypass, eles viram que às vezes no eslívio acontece mais esse tipo de sensação, eles avaliaram técnicas sensoriais, ali, validadas, e alguns pacientes realmente tinham uma relação com a percepção do paladar nesse sentido, é o que gera mais prazer, o que gera mais conforto, e outros não. Eu acho que são duas dicas importantes. Primeiro, diferente do que a gente vê hoje, é você não deixar um intervalo muito grande entre as refeições. Vocês sabem, já devem ter ouvido falar, que os pacientes às vezes têm uma tendência a querer emagrecer além do que a cirurgia proporciona, parece que a perda de peso nunca é suficiente nem adequada. São pessoas que às vezes eliminam muito peso num período curto de tempo, mas talvez por ser bariátrica tenham aquela expectativa irreal de que vai ser um perdo de peso de 30 quilos em dois meses, coisas assim que a gente às vezes observa. E eles passam às vezes por conta própria ficar longos períodos sem se alimentar. E aí isso gera, obviamente, hipoglicemia e muitas das vezes um aumento maior ou a procura do doce, porque ele gerou essa hipoglicemia. E aí ele come mais doce, ele pode ter dumping, também que é um outro desdobramento. Então a primeira coisa é não ficar muito tempo sem se alimentar, para que você consiga controlar melhor a sua saciedade. Você tendo sempre a presença do alimento, você fica bem. E a outra é a modulação, como eu te falei, que eu faço muito com alimentos ricos em triptofano, que são grandes aliados na liberação de serotonina e que ajudam nessa sensação de conforto, bem-estar. Às vezes eu associo muito final de tarde e noite, até para melhorar a qualidade do sono. Às vezes até modulando o triptofano também. Vitaminas do complexo B também acho interessante. Perfeito. Wilson, o Juliano já puxou um pouquinho o gatilho falando de consumo de bebida alcoólica no final do ano. Você tem alguma recomendação que você faz para o seu paciente, tanto aquele que fez a cirurgia como aquele que pretende fazer a cirurgia bariátrica. Pois é, Felipe. Realmente, a questão do álcool, o Juliano realmente falou algumas coisas importantes mesmo. E até a escolha do tipo de bebida, mas a gente sabe que, se eu estiver mentindo, André, me desminta. Mas um grama de álcool ele tem 7 quilos calorias. ele é mais calórico do que o próprio carboidrato que tem 4, só perde para gordura que são 9 quilos calorias. Então, o paciente tem que ter em mente que o álcool é extremamente calórico. Então, a moderação no uso do álcool e principalmente vamos abordar o paciente em pré-operatório. A gente sempre pede para o paciente ir nesse ponto já entre a equipe multidisciplinar, já orientando em relação à questão dietética, mudança de hábitos alimentares. Isso inclui também a bebida alcoólica. E isso, o Helio pode até me ajudar, mas é onde a gente acaba identificando muitas vezes os pacientes que têm uma tendência maior ao consumo de álcool já no pré-operatório. Então, esse paciente tem que estar muito atento. Esse paciente tem que ter acompanhamento já psicológico, psiquiátrico, para que ele no pós-operatório não possa... Como ele foge um pouco dessa questão de ele não ter a carga alimentar muito grande, ele acaba fugindo um pouco para o álcool, mais para o álcool, porque ele sabe que é líquido, líquido, desce fácil e dá o prazer também hedônico de você refazer grandes ingestas de álcool. Então, esse paciente no pré-operatório, ele já tem que ser preparado para essa, não vou dizer a abstenção do álcool, mas um cuidado maior, porque se ele não, dentro dessa preparação, ele não reduzia a quantidade de ingesta de álcool, principalmente agora no final do ano, ele vai ter ganho de peso, e a gente, é uma rotina do nosso serviço, todos os serviços de cirurgia bariátrica, esse paciente tenha um pouco de perda de peso no pré-operatório, porque você já tem um condicionamento cerebral, mental, psicológico, de que você vai ter uma restrição alimentar no pós-operatório. Então, essa perda de peso e também a restrição no álcool ajuda muito para esse paciente no pré-operatório. Já no pós-operatório, vale lembrar que em ambas as cirurgias mais feitas no Brasil e no mundo, que é a sleeve e o by-test, você disponibiliza o álcool de maneira mais rápida no tubo digestivo alto, no delgado, e a absorção acontece de maneira mais rápida. Então, esses pacientes têm uma tendência maior a se embriagarem com pequenas quantidades, quantidades menores de álcool. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente, como diz a gurizada nova, não pagar mico na festa, na casa da sogra, da mãe, com pequenas quantidades de álcool e você já abalar a festa toda. Mas é importante isso. Além do que, essa grande quantidade de álcool que acaba sendo ingerida vai atrapalhar a sua perda de peso. Você está num processo de emagrecimento, com orientação nutricional, aí você enlouquece a sua nutricionista, porque ela faz toda uma preparação, toda a evolução dietética para você de valores calóricos e aí chega no final do ano o valor do álcool acaba colocando tudo a perder. Então, é muito importante fazer essa dosagem calibrada do álcool. Se tem dúvida, o que pode, o que não pode, pergunte à equipe, pergunte à nutricionista da equipe, chame a equipe multidisciplinar para você tirar essas dúvidas para realmente você não colocar tudo a perder. tanto quem operou como quem vai operar. Felipe, posso fazer só uma parte rapidamente? Doutor, isso falou uma coisa muito interessante. Eu participei numa mesa de discussão, não me lembro, acho que não foi da sociedade, que é o que eu estou estriando hoje. E aí tinha um grupo, tinha um psiquiatra, tinha vários cirurgiões e aí um paciente perguntou, exatamente pelo final de ano, quando que eu estou liberada a beber? A partir de que momento? Aí um cirurgião falou uma coisa, um falou outro, aí o psiquiatra falou assim, depende. Como sempre, eles são mais inteligentes que a gente, eles não dizem tempo. E ele falou assim, depende das suas condições, depende do seu histórico, porque eu posso, como médico, psiquiatra, liberar para um paciente com seis meses e o outro nem com dois anos e o outro com um ano. Então, isso depende de uma série de fatores. E é verdade, porque nós sabemos dos malefícios em termos médicos, nutricionais, mas existe esse desdobramento da maior ou menor dependência do álcool, de como ele reage ao contato, então realmente é um tema muito difícil, até para a gente precisar tempo, que é algo que eles nos cobram muito. Queria ouvir a opinião do Eli depois a respeito. Por favor, Eli. Isso daí depende muito da biografia do paciente. As pessoas, elas são muito diferentes. Então, existem pacientes que vão desenvolver dependência de álcool muito mais rapidamente. Por exemplo, a gente sabe que essa diminuição da tolerância aos efeitos do álcool teoricamente, em tese, pode favorecer a dependência de álcool em alguns pacientes, não em todos. Então, o fato de que níveis menores de consumo de álcool provocam alterações comportamentais mais de magnitude maior, parece que está por trás do favorecimento de dependência em alguns indivíduos. Eu presto muita atenção no indivíduo jovem, do sexo masculino, que tem um histórico de uso problemático de álcool e de uso recreativo de outras substâncias. Esse é o indivíduo, esse é o perfil do indivíduo com maior risco. A gente tem um número muito interessante, cerca de 6%, 7% dos pacientes que são operados vão desenvolver dependência de substâncias, dependência de álcool, não de substâncias. Quem são, na sua maioria, esses 6%? São pacientes que já desenvolviam algum tipo de comportamento de consumo problemático de álcool. A Andreia falou agora há pouco uma coisa muito importante, que é aprender a ouvir os pacientes. isso é fundamental. Mas a gente precisa aprender a perguntar também. Se a gente, dentro de um ambiente empático, consegue favorecer uma conversa aberta acerca dos hábitos do paciente, eles, em sua grande maioria, vão dizer que passam um pouco da conta. Não é verdade, Andréia? É verdade. a gente vai conseguir orientar, vai conseguir passar a melhor receita para cada paciente. Não existe um tempo absoluto. Cada um tem seu tempo. Tem gente que nunca mais vai poder beber. Verdade. Eu acho que o que fica, e acho que até interessante, mas dá para a gente quebrar um pouco em alguns mitos, porque tem aqueles mitos que a cirurgia bariátrica é igual a transformar pacientes em alcoólatras. A gente tem muito bem explicado pelo Wilson, pela Andréia, pelo Hélio, geralmente esse paciente tem um histórico prévio. Ele não foi a cirurgia que virou uma chavinha ali e aquele paciente passou a ter o consumo. Ele já tinha uma tendência disso antes da cirurgia. Não existe nenhum estudo científico mostrando que cirurgia bariátrica transforma pessoas em alcoólatras, ok? Não existe. O que existe são evidências de que eram indivíduos que já tinham comportamentos problemáticos associados ao consumo de substâncias. Perfeito, perfeito. Viu, Felipe? Existe nessa linha de raciocínio do Hélio, só para complementar, é importante essa questão do álcool, é uma coisa que tem que ficar muito bem firme nessa nossa bate-papo aqui, porque realmente ele é um ponto que é sempre alguma coisa, sempre está na discussão do consultório, em qualquer dos consultórios da equipe multidisciplinar. Mas existe aquela outra questão, Hélio, do indivíduo, principalmente o jovem, a menina, o rapaz, que era obeso, e aí ele emagrece, faz plástica, fica bonito, e aí ele quer ir para a vibe, ele quer se mostrar, e aí realmente esse indivíduo às vezes não tem o preparo psicológico para ele estar dentro daquela sua turma, daquela sua convivência, e escapar realmente da... A gente sabe que a cada dia mais aumenta o consumo de álcool na população, como diversão, isso às vezes até torna-se um problema maior, mas esse indivíduo vai para o seio dessa comunidade, e às vezes isso pode ser um problema para ele. Perfeito, essa é a sua colocação, perfeita. Então, a gente poderia falar de álcool e cirurgia barata com o Barilar, e a gente tem muito assunto ainda para trocar, então eu vou seguir um pouquinho em frente. Andréia, eu queria saber de você, assim, acho que a gente tem, pelo menos no consultório, uma grande procura de pacientes que nos procuram para fazer a cirurgia bariátrica nessa época de final de ano, antigamente porque a gente tinha férias coletivas, deram tempo de férias, distância, e aí acaba calhando que quando ele chega no Natal, ano novo, nessas festividades, ou ele está na dieta líquida, ou ele está fazendo a transição da líquida para a pastosa. o que você sugere para esse paciente? Tem alguma dica para dar para que ele consiga ter uma alimentação assim mais, diremos assim, saborosa, que traga mais felicidade para ele? O que você pode dar de dica para o nosso paciente? Olha, em primeiro lugar, é importante a gente falar que eles escutem os profissionais, porque eles participam muito de grupo, a gente sabe disso, hoje é um... e às vezes nos grupos nem sempre a gente tem as melhores informações, a gente recebe às vezes coisas assim, porque fulano de tal fez isso, no outro grupo você não me deixou, eu falei, eu não deixo, não deixo, não sou eu que permito ou não, são questões de protocolo que a gente precisa para garantir mais segurança da cirurgia. Então, Felipe, buscando isso, eu tive a oportunidade de conviver muito com colegas da área de gastronomia, eu busquei esses profissionais, na verdade, fiz trabalho com alguns deles em até lives, várias lives que nós fizemos e foi uma troca muito interessante porque são nutricionistas que fizeram gastronomia funcional, que hoje é uma tendência da nutrição, saindo um pouco daquele conceito da gastronomia clássica, já há alguns anos a gente vem fazendo esse movimento. Então, visando isso, nós criamos às vezes, eu até pedi lá para o consultório algum material que nós pudéssemos exatamente nessa época de final de ano oferecer, mas considerando a cirurgia e as suas fases, porque, veja bem, pessoal, receita, orientação, dica, você vai lá no Google, você vai encontrar até algumas correlacionadas à cirurgia, mas eu já vi algumas coisas que levam muito tempero pronto, que levam muito sal e que não é adequado a vocês. Então, por exemplo, na líquida, Felipe, a gente, às vezes, com relação a sucos, eu gosto muito de utilizar a combinação de suco com chás, então, dependendo da preferência do paciente para ser gelado, a gente faz, assim, um su-chá, então, a gente usa, às vezes, um chá de cideira, camomila, com lima da pérsia, ou limão siciliano, ou clorela, que é uma água muito interessante para você utilizar, ou um chá, por exemplo, ainda na linha líquida, de coisas mais para sucos, de bispos, com uva, hortelã, você pode sugerir uma água saborizada, com limão, com canela, então, assim, tem várias opções para líquida, também nos caldos, um consumir de legumes que você coloque, às vezes, eu já usei cogumelo, isso foi dica de gastronomia, né, porque eu não tenho essa, eu não tenho essa vivência nessa área, então, conversando com eles, eles me deram, assim, uma variedade de princípios, também, de ervas e especiarias, que são princípios bioativos, que melhoram a digestibilidade, que diminuem náuseas, que diminuem a formação de gases, então, assim, alecrim, louro, tomilho, orégano, então, são ervas e especiarias que a gente pode agregar sabor, melhorar a palatabilidade da fase líquida, sem que seja, eu não gosto muito daquela fala, ah, eu vou tomar aquela água suja, aquele caldo horrível, não é para ser assim, não tem que ser assim, e se for assim, está errado, então, a gente tem que ver no alimento algo que seja a minha nutrição e o meu prazer, e eu preciso transformar isso em algo que esse paciente tenha, mesmo nessa fase, um prazer. Na pastosa, eu já tenho mais variedade, principalmente agora para final de ano, a gente já estava pensando, eu estava falando com alguns amigos, por exemplo, você pode trabalhar muito a base de suflês, eu uso muito, às vezes, com pupunha, couve-flor, cogumelo, peixes, às vezes, que você pode fazer cozidos com ervas, algumas postas diferentes que a gente use, cremes, às vezes, à base de cenoura, abacate, então, acho que a gente tem muita variedade, Felipe, eu não faço isso sozinho, eu tenho amigos, colegas de profissão que têm me ajudado mesmo como parceiros para buscar soluções, agora nesse final de ano eu estava falando com eles que eu preciso repensar qual vai ser a proposta, pensando pandemia, pensando algo que traga uma coisa que eu acho muito interessante, o que nós gostamos quando nós vamos num restaurante, vocês quando vão num restaurante, o que vocês gostam quando vocês pedem um prato? Não é apresentação? Você não é? Você chega àquele prato todo misturado, você fala assim, ah, não, espera aí, isso aqui é a mesma coisa do paciente, então, eu falo com eles, nada de copinho descartável, vamos botar uma louça bonita, elegante, algo que vocês tenham em casa, vamos começar a arrumar o prato, pode ser uma sopa, pode ser um suco, então, o que chama para a gente ter o prazer é o primeiro momento é quando eu visualizo a minha comida, então, eu trabalho muito isso com eles, aliado aí ao pessoal da gastronomia, tem sido uma parceria muito bacana. Perfeito, perfeito. Juliano, e tem algum alimento que nessa fase do ano, nesse final de ano, o paciente, ele é proibido de comer? Tem alguma coisa que ele não pode ingerir de jeito nenhum? Felipe, a André falou muito bem que o principal ponto é respeitar a fase que ele está, cada paciente vai ter sua fase, o paciente nos primeiros 45 dias, que é a fase mais restrita do paciente, a gente costuma brincar, a gente tem uma relação muito boa com nossos pacientes, a nossa nutricionista vai liberar com 45 dias para tu comer comida de mesa, o que é comida de mesa? Tu vai comer o que todo mundo estiver comendo, só que tudo em pequenas porções, então, o que vai fazer a diferença é a quantidade do que tu vai comer, então, a gente tem um paciente depois de 45 dias ele vai comer exatamente o que qualquer outra pessoa da festa estiver comendo e ele pergunta, às vezes, por curiosidade, eu vou poder comer um doce, eu posso comer um pedaço de pudim? Eu disse, pode, só que vai ser uma colherzinha de chá de pudim e tu vai ficar satisfeito, vai ficar saciado, depois da tua refeição tu vai comer o teu doce, tu não vai comer um doce de barriga vazia que senão tu vai passar mal e ele começa a aprender a comer e saber o que ele pode comer e tudo com muita moderação, eu acho que a palavra-chave é moderação, ele vai ter uma vida normal, a gente tem uma teoria aqui no Nordeste da comida reimosa, a reimosa é uma comida que faz mal, que atrapalha a cicatrização, que pode dar inflamação, a gente fala pra ele, não existe comida reimosa, não tem comprovação científica, o meu mestrado foi em fitoterápicos, a gente estudou muito, estudou muito essa lenda do Maranhão aqui e viu que não tem comprovação científica, não tem alteração na inflamatória, exceto um único alimento que mostrou que ativava o processo inflamatório em alguns pacientes que já tivessem o processo inflamatório vigente, que foi o pato, o pato ele tem rico em histamina, ele acabava desencadeando um processo inflamatório, mas o paciente tem que ter alguma coisa inflamada já, então aí o paciente come tudo, é comida de mesa, como a gente fala, é o que tiver na mesa, tu pode comer. Perfeito, perfeito. Helio, você falou um pouquinho lá atrás, queria que você entrasse um pouquinho mais no tema sobre a síndrome do comer noturno e como que isso afeta as pessoas. A síndrome do comer noturno, ela se caracteriza por um hábito alimentar que acontece predominantemente à noite. Não é só aquela pessoa que acorda de madrugada com fome, o que eu disse agora há pouco, a gente tem que aprender a questionar e investigar essas condições. Muitos pacientes com síndrome do comer noturno, eles têm aquela sensação de que se eles não comem, eles não conseguem dormir. Isso é uma coisa importante. Muitos pacientes consomem alimentos e normalmente alimentos palatáveis porque eles aliviam a ansiedade, aliviam os sentimentos desagradáveis e favorecem o sono. Então isso é uma das características importantes. Mas é claro, existem os pacientes que acabam levantando de madrugada com fome. Uma das características essenciais da síndrome do comer noturno é a falta de fome matinal. Isso sugere que a síndrome do comer noturno seja um problema circadiano em que a fome acontece em momentos inadequados, inconvenientes. Esses pacientes, eles têm uma anorexia matinal e mais fome a partir da noite. isso faz com que eles comam excessivamente. 60% dos candidatos... Até no pré-operatório a gente observa isso, né? 60% dos candidatos à cirurgia bariátrica podem apresentar síndrome do comer noturno. Então a gente precisa investigar e às vezes quando a gente pergunta para o paciente você levanta de madrugada? Imagina, um levanto de madrugada. A gente tem que aprender a perguntar. Escuta, você às vezes tem a sensação de que comer um lanchinho ajuda você a melhorar o teu sono? Aí você pega um gancho interessante. Porque os pacientes se sentem constrangidos em admitir que assaltam a geladeira de madrugada. Então nós temos que abrir um canal de comunicação para que o paciente conte aquele segredo que ele não conta para ninguém. É para a gente que ele tem que dizer, né? Realmente esse dado de 60% eu não sabia. Era o alto, mas não sabia que chegava a esse número. É muito alto, é. Wilson, quais dicas que a gente tem para aumentar a saciedade com alimentos mais saudáveis? Hidratação ajuda? É importante? Então, isso é uma coisa muito interessante. Até pegando o gancho do Hélio, o paciente se levantava à noite só para comer uma frutinha antes de dormir. Que frutinha que era? Uma meia melancia, né? A gente tem que ficar realmente atento a essa questão que frutinha que ele está comendo na madrugada, né? Então, mas é uma coisa interessante, Felipe, porque, inclusive, a Andréa falou um pouco disso, a gente buscar realmente alimentos, principalmente as verduras, as frutas, tem um grande valor de fibra, né? Frutas com boa gordura, que nem o abacate, por exemplo, que leva a você realmente ter uma, você comer bem, ter uma saciedade melhor, né? Fugir um pouco, se eu estiver errado, Andréa, mas fugir das frutas com alto valor glicêmico, né? Isso é muito importante, porque, às vezes, o paciente fala para você que ele tem ingerido bastante frutas na sua dieta e tal, mas aí você vai ver e são frutas com alto valor glicêmico, né? Lembrar que isso também engorda, né? A laranja está aí para provar que ela tem um alto valor calórico e você, às vezes, o paciente fala não, eu tomo várias vezes ao dia suco de laranja, me sacia e tal, realmente, sacia, mas tem um valor calórico muito elevado e isso pode ser uma dificuldade no seu emagrecimento ou na mão na tensão do seu peso, né? Outro cuidado importante, a hidratação, como você disse, Felipe, é muito importante. Durante o dia, a ingesta, principalmente agora que nós estamos entrando no verão, a ingesta hídrica é muito importante, né? Tomar cuidado, né? Alguns pacientes chegam para você e falam que a hidratação dele, basicamente, é a base dessas bebidas com eletrólitos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado porque a sobrecarga dessas bebidas com alto valor eletrólico pode trazer até cálculos renais, né? Então, isso é uma coisa importante, tem que tomar cuidado com isso, né? A famosa água de coco também, né, André? Tem um alto valor calórico, não dá para ficar tomando o dia inteiro. Toda hora, é. É, exatamente. Então, são coisas que a gente, assim, dá para fazer realmente naquilo que a André comentou sobre a ingesta de frutos, ainda mais agora no verão, é importante isso, né? Porque a fruta, de uma maneira geral, ela é rica em água e ajuda você, além de saciar, está te hidratando também. Então, fica a dica aí, realmente, só tomar cuidado, fale com a sua nutricionista, quais são as frutas e líquidos que você pode ingerir durante o dia para você manter a saciedade, mas você não exagerar no valor calórico. Pessoal, a gente está chegando às finalmentes aí, temos alguns poucos minutos e a gente até teria mais algumas perguntas, mas a gente não vai conseguir responder a todas. André, eu queria que você começasse a fazer suas considerações finais e depois eu vou pedir para cada um fazer as considerações finais sobre esse Body Life, por favor. Você é muito gentleman, você começou pelas ladies. Sou eu só de lady aqui hoje, no meio de tantos cavaleiros importantes. Gente, queria agradecer a vocês pelo convite, eu acho que foi bastante esclarecedor, é uma oportunidade poder interagir com profissionais de várias especialidades, e eu acho que cada um contribui de uma maneira, com a sua visão, com a sua experiência e me coloco à disposição de qualquer pessoa que tenha colocado em alguma pergunta que porventura a gente não tenha elucidado, vai ser um prazer responder e agradecer a todos vocês por essa oportunidade de discussão maravilhosa. Obrigado, Andréa. Juliano? Boa noite, eu queria agradecer também, foi muito bom estar mais uma vez presente aqui nesse projeto da sociedade, é um projeto fantástico, meus pacientes adoram, eles sempre elogiam, então é uma coisa que a sociedade acertou em cheio e poder discutir com um profissional de diferentes realidades, diferentes regiões, é muito bom, a gente acaba trocando informação e aí todo mundo sai ganhando, a gente, o colega, o paciente, então um abraço a todos, abraço a Andréa, o Wilson, o Hélio, o Felipe, um ótimo Natal, um ótimo Reveillon para vocês, estamos à disposição um pouquinho para a cidade. Hélio? É, é sempre bom, o Body Live é sempre uma experiência muito interessante, a gente conhece novos colegas de outras regiões, quero agradecer também a participação e eu sempre encerro os Body Lives dizendo, para os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, a principal variável de sucesso na cirurgia bariátrica é a adesão ao tratamento multidisciplinar, pacientes que estão sempre ali com a gente, que estão sempre nos nossos consultórios, conversando, abrindo seus corações, contando as coisas que acontecem dentro da cabeça deles, se automonitorando, são os pacientes que vão permanecer, que vão chegar perto dos melhores resultados, né? Então, isso é fundamental. E até levando esse gancho, sempre que possível, quem estiver do outro lado é procurar os profissionais que são recomendados, são filiados à sociedade, que têm experiência nessa área. Wilson, por favor, considerações finais. Pois é, Felipe, a gente, hoje o Body Life é talvez o canal, sem dúvida nenhuma, o canal mais importante da sociedade brasileira em termos de informação dentro da cirurgia bariátrica, né? É um trabalho de longa data da nossa sociedade e que a cada dia que passa nós somos brindados com profissionais de alto gabarito aqui do Brasil inteiro. Não tem um Body Life que não tenha uma audiência pequena, realmente as pessoas adoram as informações que a sociedade e seus convidados aqui colocam, né? Parabéns a você como mestre de cerimônia, sempre um excelente mestre de cerimônia da nossa sociedade, né? Aos demais convidados que eu não conhecia ainda, que acabei conhecendo hoje, fico muito agradecido, aprendi mais um pouco, é uma oportunidade para a gente aprender, não é só repassar informação, mas a gente renovar as nossas informações e progredir um pouquinho mais dentro da nossa sociedade, né? E, realmente, é aquilo que você falou, a nossa sociedade está aberta, tem um site para que as pessoas possam procurar os seus médicos associados, realmente são grandes profissionais no Brasil inteiro, ninguém está ali na sociedade, não tem um médico ruim, são pessoas que são preparadas ao longo do tempo para dar o melhor de si e da sociedade para que a gente realmente faça da cirurgia bariátrica um caminho forte para que a gente possa tratar essa doença tão grave, tão crônica e que vem, realmente, fazendo tantas vítimas nesse período grave de pandemia. Obrigado a todos, uma boa noite. Bom, queria agradecer Wilson, Andréa, Juliano, Hélio, foi um prazer poder mediar vocês quatro, a noite foi super agradável, acho que com mensagem para os nossos pacientes, acho que a gente, eu sempre gosto de lembrar que a gente está tratando de uma doença crônica, de uma doença que não tem cura, então a gente tem uma ferramenta ou algumas ferramentas que são super importantes para esse tratamento, mas que esse paciente merece fazer um acompanhamento com continuidade para o resto da vida. Lembrar que a obesidade é um fator de risco para o Covid e, graças a Deus, acho que essa foi uma informação que a gente conseguiu amadurecer nesse período dessa pandemia, acho que essa foi uma informação que a gente tirou um pouquinho a obesidade como um problema estético e conseguiu, na mídia, trazer ela como uma doença mesmo que precisa de cuidados, precisa de tratamento. A quem está do outro lado, boa noite, semana que vem nós temos nosso último Body Live e aí depois só em 2021. Até semana que vem. Tchau. E hoje eu vim aqui fazer um apelo em nome de milhares de brasileiros portadores de diabetes tipo 2. Em especial aquelas pessoas que não conseguem controlar a doença mesmo tomando as medicações e fazendo toda a dieta. Essas pessoas acabam expostas ao risco de perder a visão, de ir para uma hemodiálise ou até mesmo amputar uma perna. Esse apelo é para que eles tenham o direito de utilizar seus planos de saúde para realizar um procedimento que é confiável, que é seguro, testado e aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Eu estou falando da cirurgia metabólica, um tipo de cirurgia bariátrica indicada para pessoas com diabetes. Você pode ajudar participando da consulta pública promovida pela ANS para que essa cirurgia possa ser coberta pelos planos de saúde. Acesse o site vidanova-metabólica.org.br e veja como participar. Isso só vai te custar alguns minutos e com essa ação você pode mudar a vida de milhares de famílias. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti